O chambé tá de ótimo lugar. Sai que não chama você. Ai, piruta. Gasta um, hein? Ai, cara, isso aí foi mentira. Vamos nessa. Bagulho doido, hein? Caralho, se eu tivesse o talha de reina, ia ser mais legal ainda, que ela ia tá fazendo rá-rá-rá-rá. E eu ia tá fazendo rá-rá-rá.